Oi pessoal, hoje eu trouxe um grande clássico da literatura italiana, não só da literatura italiana, mas a literatura mundial, que se chama Os Noivos, escrita por Alessandro Manzoni em 1840. Por que esse livro é tão importante? Primeiro, que inaugurou o romance histórico, ou seja, são fatos históricos que o autor insere personagens fictícios ou não, muitas vezes ele pode colocar personagens que realmente existiram e algumas vezes até omitir esses nomes, trocar esses nomes. Outro motivo é que esse livro traz todo um estudo histórico da Itália. O autor fez uma ampla pesquisa com documentos e a partir disso ele fundamentou toda a obra. Segundo Otto Maria Carpó, um crítico literário, afirmou que Os Noivos foi o maior romance histórico já escrito. Na época que Os Noivos foi escrito, a Itália não tinha sido unificada. Existiam várias regiões e cada região tinha o seu idioma, que na verdade era um dialeto. Não só para escrever essa obra, mas esse estudo que ele fez de definir uma língua nacional ajudou muito na unificação italiana. Esse livro é pouco conhecido no Brasil, mas ele é a leitura obrigatória nas escolas italianas. A história se passa em 1628, ou seja, 200 anos antes de quando Manzoni existia. Ele diz na história que encontrou alguns manuscritos muito antigos contando sobre a história dos noivos e ele resolveu reescrever essa história. O livro conta a história de Lorenzo, Lorenzo que é o apelido, que era um noivo, e Lutia, a noiva. Os dois queriam se casar. Seria um casamento muito simples, porque os dois eram fiandeiros de seda, moravam numa colônia, eram pessoas muito humildes. Então seria um casamento como outro qualquer. Mas Dom Rodrigo entra nessa história para impedir o casamento. Dom Rodrigo era um tirano local, que todo mundo tinha que fazer tudo conforme as vontades dele. A história começa com Dom Abondio, que era o padre. Esse padre está voltando de carroça para a paróquia, só que ele se depara com os Bravi de Dom Rodrigo. Bravi seriam os capangas, aqueles que fazem tudo que Dom Rodrigo ordena. Esses Bravi eram pessoas más, eram assassinos, pessoas que roubavam, e que eles se estabeleciam nessas fazendas, como de Dom Rodrigo, para serem capangas e conseguirem viver ali daquela forma. Bom, esses capangas interceptam o padre Abondio e eles dizem se ele vai casar Lorenzo e Lutia. E ele fica todo gaguejando, ele fica com medo, até que os capangas resolvem dizer para ele, não, esse casamento não pode ser realizado, porque Dom Rodrigo não quer esse casamento. Se o senhor realizar, então ameaçaram o padre Abondio de matá-lo. E o padre Abondio ficou com muito medo, ele era muito medroso. Ele voltou para a igreja, não sabia o que fazer, não dormiu aquela noite toda, mas ele comentou com a perpétua, que era a ajudante da igreja, sobre aquela questão. Aí num dia seguinte, o Lorenzo, o Lorenzo noivo, aparece na igreja perguntando que horas que ele e Lúcia, Lutia, deveriam estar na igreja para se casar. E o padre diz, ah, casamento? Não, não, ah, não pode ser hoje. Começa a dar um monte de desculpa para não realizar o casamento. E o Lorenzo fica muito bravo, fica muito irritado, até que a perpétua fala para ele, olha, aconteceu assim, ele foi ameaçado. E ele fica realmente muito bravo. Chega o ponto dele falar para Lutia, ah, então que você morra. Se você não pode ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Bom, por aí, se eu fosse a Lutia, já terminaria por aí, não iria adiante com esse casamento. E o Lorenzo resolve tirar satisfações com o Dom Rodrigo. Só que na história entra o Frei Cristóforo. E esse Frei, ele é completamente o oposto de Padre Abonde, vai até a casa de Dom Rodrigo e explica a situação, diz que ele não pode fazer isso. E o Dom Rodrigo expulsa ele de lá a pontapés. Só que nisso, a mãe de Lutia, a Inese, tem a ideia de uma antiga brecha que existia na igreja, que se dois noivos chegassem com uma testemunha na frente do padre e dissessem que queriam se casar, o casamento estaria feito automaticamente. E foi isso que eles fizeram, eles pegaram uma testemunha e foram até lá. O Lorenzo fez tudo direitinho, mas a Lutia não conseguiu. Ela gaguejou e tal, e não conseguiu. Aí eu fiquei assim, fiquei com raiva da Lutia, sem brincadeira. Enquanto eles estavam na igreja tentando se casar, Dom Rodrigo manda seus capangas até a casa de Lutia para sequestrá-la. Mas como eles não estavam em casa, não conseguiu sequestrá-la. O Frei Cristóforo faz um plano de fuga para os três, porque a Inese também vai junto. Lutia e a Inese ficam no convento da monja de Monza. E Renzo vai para Milão. Lutia não dá sorte porque essa monja é perversa, realmente mau caráter. E ela cedia Lutia. Até que Dom Rodrigo fica sabendo que Lutia está nesse convento e fala com seu amigo, chamado Inonimado. Na história não diz o nome dele, mas é como se ele fosse um marquês de Sade. Era um cara muito perverso e vocês imaginam só por esse nome, marquês de Sade. Dom Rodrigo fala com ele e combina. O Inonimado sequestra Lutia. E ele como era amigo da monja de Monza, engraçado, né, monja de Monza, ele combina com a monja esse sequestro. E Lutia cai nas mãos do Inonimado. Mas algo surpreendente acontece. Durante esse trajeto do sequestro, Lutia faz uma oração à Nossa Senhora para que ela saia livre de toda essa circunstância. Se ela conseguisse escapar, ela não casaria mais com ninguém. Nem com Renzo e nem com Dom Rodrigo. Quando o Inonimado viu Lutia, ele ficou surpreso com a pureza dela. E ele já vinha um certo processo, já vendo que a vida dele não estava tomando, não tinha tomado um caminho correto. E com a chegada de Lutia, ele percebeu que a pureza daquela moça converteu seu coração. E o Inonimado fica sabendo da chegada do cardeal Borromeu, que era um homem muito bom. Inclusive o primo foi considerado santo na época. E ele vai até lá, conversa com o cardeal. E a conversão dele de fato acontece. Ele se torna um homem bom. Ele muda toda aquela vida. Ele dispensa os capangas. Inclusive ele conversa com os capangas, quem gostaria de começar uma vida nova. Uma vida de honestidade. E poucos resolvem ficar. E essa transformação de fato acontece. Ele inclusive dá um dote para Lutia. Enquanto acontece tudo isso com Lutia, o Renzo está numa situação pior ainda. Ele vai até Milão, se envolve lá numa encrenca danada. Na verdade foi tudo mal entendido. E ele é quase enforcado. Ele tem que fugir de lá. E as pessoas procurando por ele. Mas assim, foi um caos. Isso ele com pouco dinheiro. E de tempos em tempos ele parava em algumas estalagens. E ouvia dizer que estava sendo procurado. E ele passa muito frio, muita fome. Principalmente porque naquela época estava ocorrendo a peste. A peste era a peste bubônica. Era uma doença transmitida por pulgas de ratos. Que fazia com que as pessoas tivessem muita febre. E começavam a ter pústulas, bolhas pelo corpo. E as pessoas acabavam falecendo. Eram pouquíssimas que conseguiam sobreviver. E essa peste assolava a Itália. Não só a Itália, mas como toda a Europa. Estima-se que em Milão, em um dia, morreram 10 mil pessoas. Essas pessoas eram separadas num local chamado Lazareto. Que ficavam todas ali acumuladas. A grande maioria apenas para morrer. Essas pessoas eram recolhidas à força de suas casas. E muitas nem isso tiveram oportunidade. Muitas morreram em suas próprias casas. Os familiares simplesmente pegavam e jogavam o cadáver pela janela. A rua era lotada de cadáver. Era uma coisa assim, pavorosa. Carroças passavam pela cidade como se fosse um caminhão de lixo. Ia recolhendo essas pessoas. E essas carroças não conseguiam dar conta de tantas pessoas que eles recolhiam por dia. Era uma coisa assim, absurda. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil com a gripe espanhola. Meu avô contava essas histórias. Muito semelhante. E também era um momento de muita pobreza. A Itália estava sob o domínio espanhol. E muitas cidades eram devastadas, saqueadas. Algumas pessoas eram assassinadas. E era uma situação muito difícil. Porque além de toda aquela situação de seca, sempre é passado para a gente que o italiano está sempre dançando tarantella. Está sempre muito feliz. Que vieram para o Brasil no navio dançando. Pelo menos assim são nas novelas. Mas não foi isso. Na verdade a Itália passou por diversos problemas de muita fome, invasões, em vários momentos da história. E tem um livro muito interessante que conta sobre tudo isso. Que é esse aqui. História de Manticata. Que ele conta todo esse processo da imigração italiana. Ele tem a metade do livro escrito em português. E a outra metade escrito em italiano. Vou mostrar mais pertinho aqui. Acho que para vocês vai aparecer invertido. Mas essa história italiana foi o maior êxodo de um povo na história moderna. Acho que é um livro que vale muito a pena para quem quer se aprofundar mais na questão da imigração italiana. Até que a Agnese fica sabendo do paradeiro, do Renzo, e resolve mandar uma carta para ele contando tudo o que tinha acontecido. Só que era uma coisa interessante, porque a Agnese não sabia escrever. E para ela mandar uma carta, ela tinha que pagar alguém para escrever para ela. E o Renzo não sabia ler. E ele tinha que pagar alguém para ler para ele. Só que desses dois locais, eles falavam dialetos diferentes. Então era mais ou menos um telefone sem fio. Ela dizia uma coisa e chegava lá mais ou menos outra. Mas assim, no fim eles conseguiram se entender. Lutia tinha ficado doente. Ela foi para um lazareto. Só que lá ela conseguiu se restabelecer. E o Renzo conseguiu ir até lá. Reencontraram-se. E aí ela não quis ir com ele ainda, porque ela estava ajudando a cuidar de uma senhora. E essa senhora estava se restabelecendo. E ela disse, não posso mais me casar com você, porque eu fiz a promessa e tal. Só que aí o Frei Cristóforo, ele estava lá no lazareto também. E ele a liberou dessa promessa, porque quando a pessoa está num momento de muita aflição, muito risco, se ela faz uma promessa, essa promessa não é válida. Principalmente quando essa promessa envolve outras pessoas. E ela combina que quando essa senhora ficar boa, eles se reencontrarão e casarão. Eu não vou falar mais sobre a história, porque eu não quero dar um spoiler. Eu recomendo que vocês leiam. É um livro muito interessante. Primeiro porque ele é o primeiro romance histórico. Ele vai te contar sobre a história italiana. Você vai entender um pouco da nossa história também. Eu recomendo que você intercale esse livro com outros livros. São, se não me engano, mais de 700 páginas. Então é um livro que tem um conteúdo histórico bastante denso. E eu creio que se você alternar, como foi o que eu fiz, se torna uma leitura mais leve e mais prazerosa. Espero que vocês tenham gostado da história. Escreva aqui embaixo se vocês já leram Os Noivos ou se pretendem ler. Um abraço, obrigada e até o próximo vídeo.